Kangal Kangal é uma raça de trabalho tradicional da Anatólia Central. O nome é derivado da cidade e distrito de Kangal, na província mais oriental de Sivas, na região da Anatólia Central. Oita Kangal tem sido usado por pastores durante séculos para afastar lobos e outros predadores. Cães do Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Afeganistão são geneticamente mais próximos do Kangal, descobriu um estudo de DNA, levando os pesquisadores a sugerir que a raça pode ter sido trazida da Ásia Central por turcos nômades. 9. Em outubro de 2012, o Kennel Club, Reino Unido, anunciou que reconheceria o Kangal Shepdog como uma raça e o colocaria no grupo pastoral. Isso permite que a raça seja exibida em eventos licenciados da KC no Reino Unido a partir de julho de 2013. 10. Em janeiro de 2013, um padrão provisório da raça foi lançado. 11 a 12. Em 25 de junho de 2018, a Federation Sinologica Internationale, FCI, publicou o padrão oficial da raça Kangal Shepdog para substituir o padrão anterior do Anatolian Shepdog devido à raça não ser reconhecida na Turquia. Características Pastor Kangal Cão Pastor Kangal Cão Turco Kangal 1 Origem Peru Características Altura Cães 70 a 80 cm, 28 ou 31 pol Cadelas 63 a 75 cm, 25 ou 30 pol Peso Cães 48 a 60 kg, 105 a 130 libras Cadelas 40 a 50 kg, 90 a 110 libras Casaco Pelagem dupla espessa, densa, geralmente curta, de 3 a 7 cm, 1 a 3 pol, de comprimento Cor Fulva Lobo Sable, com máscara preta Cerca de 300 cães pastores Kangal foram entregues a agricultores na Namíbia desde 1994 pelo Cheta Conservation Fund, CCF, para ajudar a proteger o gado de ataques de cheetahs, e o programa foi estendido ao Quênia. 13 Desde então, calcula-se que o número de guepardos mortos por fazendeiros caiu de 19 por fazendeiro anualmente para 2,4. As perdas de gado foram reduzidas significativamente em mais de 80% das fazendas onde os cães foram reduzidas significativamente em mais de 80% das fazendas onde os cães foram adotados. A grande maioria das cheetahs que ainda são mortas por fazendeiros são mortas após ataques específicos ao gado. Anteriormente, os gatos eram rastreados e mortos sempre que se aproximavam de uma fazenda. Anteriormente, os gatos eram rastreados e mortos sempre que se aproximavam de uma fazenda.